Foi através de um vídeo feito por uma câmera de segurança que a polícia civil chegou ao suspeito Edmo Geraldo Júnior, o Juninho de 33 anos, ex-namorado da vítima, Lara Adélia Floriano, de 21 anos. Segundo a polícia, no começo ele negou, mas diante das evidências, teria confessado o crime. No dia da morte da Lara Adélia, um outro suspeito chegou a ser preso. Ele negou a autoria, mas teria sido reconhecido por testemunhas. Agora, com a prisão de Juninho, o primeiro homem preso, Juan Henrique Pereira, de 20 anos, foi colocado em liberdade. A polícia civil espera esclarecer de vez o caso.